Esse domingo aí foi o dia dos protestos, dos antifas, dos black blocs, daquele povo que são os trabalhadores que não trabalham, os estudantes que não estudam, aqueles que são pró-democracia, mas sequer na vida, jamais aprenderam o que é de fato democracia, não sabem. Bom, nós vamos conversar sobre essa onda dos protestos aí que aconteceram, é até engraçado falar essa onda dos protestos. Bom, meia dúzia de gato pingado em qualquer lugar é vergonhoso, eu vou mostrar a imagem aqui, é vergonhoso de ver e pior ainda, né, pior do que um protesto furado contra o governo Bolsonaro, um protesto horroroso, tiveram alguns brasileiros de bem que foram, deram um recado aí e tal, mas o presidente Bolsonaro pediu para não ir, que os brasileiros de bem, pais de família, etc, o povo do bem, não fossem às ruas nesse domingo, foi um pedido do presidente da república, então, eu e as pessoas que entenderam não foram, nós não fomos, porque a data desse domingo foi marcada para as pessoas de preto, como é o nome? Antifas, esses que são pró-democracia, vai observando aí que eu vou te mostrar qual é a democracia desse povo, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, você está no meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, também me acompanha por áudio, no podcast no YouTube, verifica sua inscrição nesse canal, isso é muito importante, ativa o sininho para todas as notificações, clica agora aí nesse sininho, isso é muito importante, tá bom? Tanto no YouTube como no Facebook, deixe seu like, seu comentário, se você quer apoiar o nosso canal aí, o nosso trabalho no YouTube e no Facebook, você tem aí os QR Codes, no Twitter também tem o apoia.se, apoia.se barra Diego Ganolli, ou manda uma mensagem aqui, na página do Facebook, você manda uma mensagem dizendo, Diego, quero apoiar o seu trabalho, como é que eu faço? 24 horas por dia, estamos respondendo ali naquela página, tá bom? Independente de feriado, fuso horário ou madrugada, o Instagram é Diego Ganolli, já segue, curte, compartilha, muita coisa legal vem pra cá, pega o link aqui, te convida para uma nova rede social, quando você instalar essa nova rede, vai cair no meu perfil, Nesse perfil tem uma pasta chamada vídeos, onde eu coloquei um tutorial aqui, que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona, tá bom? Meu Twitter é Diego Ganolli, segue aí, porque é por aqui que a gente faz pressão nessa política aíada, nessa deputaiada, vamos lá conversar sobre os protestos aí, vamos lá, vamos lá. Muito bem, meus amigos, muito bem, tá aí, a fonte é o Conexão Política, beleza? Só pela imagem do fundo aí, só por essa imagem, você já consegue avaliar mais ou menos o que se trata, né? Tem ali um grupo, né? Dentro daquele grupo ali de pessoas, você tem a polícia, você que está me acompanhando no áudio do podcast, um grande abraço, tá bom? Depois você dá uma passadinha aqui no canal, também no Facebook. Você tem a polícia observando e trabalhando, pra manter ali a paz e tal, é importante. Você tem um grupo, né? Deve ter 20 pessoas ali. Eu vou te mostrar o que a polícia pegou com os... Como é? Os pró-democracia, né? Esse povo de preto aí que bate em senhora, bate em polícia, bate, quebra tudo, põe fogo. Vou te mostrar, vou te mostrar. Vamos para a notícia. PM prende dois homens com coquetéis Molotov, galão de gasolina e bastão de madeira na Avenida Paulista. Tá aí? Vou te mostrar outra imagem também, pra você que me acompanha em vídeo, tá bom? A polícia militar prendeu nesse domingo, na Avenida Paulista, dois homens que portavam coquetel Molotov, dois litros de gasolina, uma garrafa de vidro e um bastão. Segundo a PM, a dupla foi levada para o 78º Distrito Policial, nos Jardins. A Secretaria de Segurança Pública montou um esquema especial de policiamento. Os dois indivíduos detidos foram conduzidos ao 78º DP. Tá aí a página oficial da Polícia Publicano. Nesse momento, Avenida Paulista 2150. Polícia Militar apreende coquetéis Molotov, galão de gasolina, bastão de madeira, spray, garrafas de vidro e óleo de cozinha usados para a fabricação caseira de coquetéis. E por aí você já sabe que estamos falando, não é de coquetel de bebida, né? Ninguém bebe óleo de cozinha nem gasolina. Dois indivíduos detidos. Vamos ver se essa foto abre aí pra gente ver. E é bacana que a polícia bota assim em cima do capu do carro e já vai apreendendo e mostrando, né? Tem aqui duas imagens. Tá aí a primeira. É uma imagem bem... Dispensa comentário uma viatura da polícia com diversas garrafas em cima. E aí você tem bastão de madeira, garrafa de óleo, tem ali a gasolina. Bom, tá aí a informação. Mais uma foto do material encontrado com essa galera do bem aí, tá? Um spray de tinta pra pichar as coisas. Igual quando escreveram o Bolsonaro na parede lá, né? Bolsonaro assassino. Já pegaram quem foi e por aí vai. Bom, é muito sério o que tá acontecendo, né? Nós temos alguns partidos políticos, como a própria Carla Zabelli tá falando aqui. A Carla Zabelli respondeu. Ela disse o seguinte pra PM do estado de São Paulo. Tem que pegar esses detidos, deixar presos e ver quem são os mandantes. Conexão que eles têm. Em 2013, vimos conexão até com partidos e assessores de políticos, tá bom? Muito sério. Muito sério o que tá acontecendo. E também uma outra pessoa disse, não esquece de enquadrar também os branquinhos com camisetas do Brasil. Quer dizer, tem infiltrados com camisa do Brasil, fazendo parte do protesto desse povo que anda de preto, quebrando tudo com gasolina e etc. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? A situação tá fora de controle. O Brasil tem uma luta diária contra a mentira. E a mentira reina no Brasil. Na política, na iniciativa privada, na imprensa, o Brasil é totalmente forjado em fraudes. É muito triste eu ter que falar isso, tá? Eu tenho um peso muito grande eu falar essas informações dessa maneira. Mas é um fato. O que é uma campanha política, né? O que é aquela campanha política que você viu a vida inteira na televisão? Tudo mentira. Eu acompanho bastante conteúdo internacional, canais de outros países, jornais de outros países. Eu assisto comerciais de outros países e eu fico assustado. Como às vezes você vê um comercial que não tem apelo nenhum. É simplesmente te apresentar o produto. Esses dias eu entrei no site. O cara apresentou um produto maravilhoso. Faz isso, faz aquilo, é tudo de bom. E você vai pagar parcelado e não sei quantas vezes sem juros. E a entrega é gratuita. E parará e tal. E tome-lhe promessa. Eu falei, cara, não é possível. Esse cara tá lá na casa do caramba lá. Na Europa. E tá achando que eu não vou saber. Entrei no site pra ver. Dá vontade de divulgar aqui. Se eu comprar, depois eu te falo. Mas dá vontade de divulgar de graça. Tudo que eu vi na propaganda é real e consta no site. Até você parcelar em 30 vezes sem juros. E a entrega ser gratuita na tua casa. Você ainda ganha um brinde. Eu falei, não é possível. No Brasil, o cara te promete um monte de coisa no final da história. Ele te entrega um negócio que não tem nada a ver com aquilo. Se bobear, como já aconteceu comigo. Você vai receber outro produto que não tem nada a ver com o que você comprou. Vai pagar. Vai sair o dobro do preço. Quando você dividir. Você vai pagar duas, três vezes o valor do produto. Foi assim com o nosso carro. Então quer dizer... O Brasil é forjado na mentira. Ou eu tô enganado aqui com o que eu tô falando? A política? Mentira. A imprensa? Mentira. Iniciativa privada? Mentira. A televisão? Mentira. A propaganda? Mentira. Fala aí pra mim. O que sobrou no Brasil que é verdade? A única coisa que é de verdade no Brasil ainda é você e eu e nós aqui reunidos em busca da verdade. Isso é espontâneo. Isso é genuíno. Isso é maravilhoso. Não tem iniciativa nem verba pública nem iniciativa privada. Enquanto esses movimentos espontâneos acontecem, há esperança. Há esperança. Deus é a verdade. Os ensinamentos de Deus devem guiar essa sociedade. Que tá totalmente corrompida, pervertida, vendida. Essa é que é a verdade. Como é que as pessoas vão pra rua de preto carregando gasolina, coquetel molodov, garrafa de óleo, coisa de bastão? Então, eles vão botar fogo. Eles querem botar fogo nas coisas. Prédio, carro de polícia. E olha lá se não botar fogo nos outros, como tá acontecendo aí. Se eu não me engano, foi no México. Eu vi os caras botaram fogo no policial com moto e tudo. Eu sou o Diego Ganolli e você está no meu canal no YouTube. Deixa o seu like, o seu comentário. Deixa a sua opinião, é muito importante. No YouTube aí, verifica a sua inscrição nesse canal. Quem tá me acompanhando em áudio no podcast, um grande abraço. No YouTube, ativa o seu sininho aí pra receber todas as notificações dos próximos conteúdos. Pra você não perder nada, tá bom? Ativa aí, clica em... Deixa o seu like, o seu comentário. Clica em inscrever-se. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode ajudar o canal. Nos QR Codes, no Apoia-se ou no link na descrição. Todas as opções estão na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Manda uma mensagem aqui se você quiser ajudar. Diego, como é que eu faço pra apoiar? Eu quero apoiar o seu trabalho. Como é que eu faço pra ajudar? Manda uma mensagem aqui no Facebook. A gente tá 24 horas por dia te respondendo. O Instagram é Diego Ganolli. Segue, curte, compartilha. Pega o link aí pra nova rede social que te paga. Paga em dólar, paga em euro. Quando você instalar, vai cair no meu perfil. Lá no meu perfil da nova rede tem uma pasta chamada vídeos. Onde eu coloquei um vídeo que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona. Meu Twitter é Diego Ganolli. Segue, porque é por aqui que a gente faz pressão nessa política aíada. Nessa deputaiada. Presta muita atenção aqui, ó. Muito obrigado, meus amigos! Verifica a inscrição, verifica o sininho, ativa tudo no Facebook e no áudio do podcast. Tanto no YouTube como em todos os lugares você pode acompanhar o nosso trabalho. Um fone de ouvido como esse que é 100% sem fio. Bluetooth 5.0 tem 10 horas de duração de bateria. Com esse case aqui que vem junto, ele também, além de proteger, ele recarrega. Dá quatro cargas completas no seu fone de ouvido. E aí de 10 horas ele vai passar pra 50 horas de som totalmente sem fio. Sem se preocupar com cabo, com tomada, nem recarregar nada. Ele atende ligação, desliga a ligação, dá play, dá pause, passa pro episódio seguinte, volta pro episódio anterior. Ele aumenta o volume, abaixa o volume, aprova d'água. E PX6 tem quatro alto-falantes pra ter drive dedicado aos graves. Um som bem equilibrado e encorpado com médios e agudos. Ele também tem vários microfones com cancelamento de ruído. Aí você vai ter uma ligação, uma conversa mais bacana, mais limpa, tá bom? Você compra onde esse fone? Na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, você tem um cupom exclusivo de desconto do canal Diego Ganolli. Só tem aqui no canal Diego Ganolli e no canal Ganolli Tech. Se você não sabe, eu tenho outro canal que de vez em quando aparece aqui, uma letra I aqui nesse cantinho. E aí você vai lá, já tem um botão pra ir conhecer o canal Ganolli Tech. Lá tem um vídeo completíssimo sobre esse fone, mas eu já adianto logo que é o melhor do mundo. Pra usar na ida, na volta, na caminhada, na pedalada, na sua academia. Ou pra você que não faz nada. Pra ficar deitado na cama, igual eu fiquei ontem assistindo duas horas de uma coisa muito bacana, com som, com música. Isso é muito bom, um fone muito bom, tá bom? Recomendo pra tudo, uma informação muito importante, tá? Ele é tudo isso de bom? Sim, tem muita qualidade. Tanto que eu tô usando até pra trabalho agora, 10, 12, 15 horas por dia. Uma informação muito importante. Não sou eu quem está te vendendo. Não tenho loja, não tenho estoque, não faço envio, tenho nada a ver com isso. Eu comprei, paguei pelo meu. Acho muito bom. Uso, gostei. Tenho uma experiência incrível. Tenho um canal de tecnologia. Estou analisando, analisei. Fiz todos os testes. Ele se tornou o meu fone principal. Pra tudo, tá bom? E eu tô te recomendando. Eu não estou te vendendo porque eu não tenho loja, não tenho estoque, não faço envio. Mas eu sou apenas o canal. Eu sou o canal que conseguiu um cupom exclusivo de desconto pra você. Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Você tem que clicar em ver mais ou mostrar mais aí embaixo pra abrir a descrição do vídeo ou no YouTube, no primeiro comentário fixado. Beleza? Um abraço a quem me acompanha no podcast em áudio. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.